Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, voltei para mais um vídeo de mais uma semana de cuidados com o cabelo Tô aqui com essa cara acabada, hoje é domingo dia 4 de agosto e mais cedo eu gravei vários vídeos Três vídeos aqui para o YouTube e achei quatro ou cinco reels para o Instagram E aí depois eu fui fazer minha unha, enfim, um domingo que não foi de descansar, foi de trabalhar E aí vou começar mais uma semana de cuidados com o cabelo com vocês Amanhã eu vou lavar o cabelo, eu acho que foi sexta-feira que eu lavei o cabelo, não tô lembrando E aí eu até fiz um babyliss para estar com o cabelo diferente no final de semana E aí o que eu vou fazer? Eu quero passar esse tratamento noturno da Hidratei que eu gostei muito E eu não tinha usado ele ainda, depois das mechas, né? Então eu vou aplicar aqui, vou dormir com ele no cabelo e amanhã vou lavar e vou mostrar para vocês o que eu vou usar Eu vou dar aqui, ó, dois pumps para usar desse lado aqui E aí eu vou sentindo, né? Se eu preciso de mais Que eu gosto, assim, de passar bem no cabelo Meu cabelo já recuperou bem, eu fiz minhas mechas de, deixa eu lembrar, dia 13 de julho Então tem aí três semanas já E ele tá super bom já, mas óbvio que eu não deixo de cuidar, né? A gente tem que estar sempre cuidando do cabelo Então vou aplicar aqui Esse produto da Hidratei eu gostei bastante Eu senti, assim, logo já na hora de retirar o produto no banho Que o cabelo fica com outro toque, dá uma encorpada E mesmo usando, sei lá, shampoo, condicionador, o cabelo fica muito bom, sabe? Ele fica com aquela sensação de cabelo bem tratado mesmo Aqui fala que tem prebiótico, manteiga de querité, proteínas, aminoácidos e óleo de buriti Restauração profunda, hidratação macia, esbrilho e força Aí é isso aqui Eu devo fazer Eu vou deitar daqui a pouco ainda É sempre bom a gente aplicar antes de deitar, né? Porque senão pra não transferir demais pro travesseiro Mas eu acho que eu vou fazer uma trança aqui E é isso Amanhã eu volto Oi, gente A pessoa louca Aparece aqui só de noite de pijama Pra variar, foi muito corrido É, eu mostrei ontem pra vocês, né? Que eu ia lavar o cabelo Hoje, olha o cabelo Ficou todo marcado Porque eu cheguei em casa Sabe quando você chega meio Não suando o cabelo em cima Você já chega mais ofegante Prende o cabelo e depois ele fica todo marcado É o meu É Mas eu vou mostrar pra vocês o que eu usei mais cedo Recapitulando Eu usei o shampoo da linha Perfect Serum Da Mithensene Que eu sou, assim, apaixonada Tá esgotado lá no site Ela usa Mas eu até perguntei pra Dani Que é do marketing E ela falou que vai ter reposição dessa linha Final de agosto Mas é uma linha maravilhosa Gente, tem cupom lá Que é o de Pistapal Odessa Só que aí eu quis usar só o shampoo hoje Não quis usar a máscara Que eu amo Mas porque eu queria muito usar Essa máscara aqui da Joico A K-Pak Color Therapy Luster Lock Vê se vai dar pra ver aí Que eu recebi da Bianca Da lojinha do TBN Que eu nunca tinha usado Eu tinha, acho que comentado No vídeo de pós-mechas com vocês E apliquei ela hoje Parece que ela é bem Reconstrutora mesmo A ajuda da Abrilho também É um tratamento instantâneo E gente, meu cabelo ficou mega desmaiado Com essa máscara Essa quantidade Eu não sei falar quanto que tem aqui Mas deu pra um uso pra mim Mas assim Eu gosto de caprichar, né? Mas meu cabelo ficou uma seda Depois que eu enxaguei E aí Eu basicamente só sequei a franja Que era o tempo que eu tinha Tanto é que atrás Acho que vai dar pra ver Que tá meio marcado aqui Que eu não consegui fazer escova e tal Aí ele tá meio doidão E aí vou passar aqui com vocês O óleo absoluto Impeta L'Oreal Que eu gosto muito E ele é mais fininho O cabelo absorve bem rápido E não fica com aquele aspecto pesado Nos fios Eu gosto do cheirinho dele É o cheiro da linha mesmo Assim, é um óleo que virou Queridíssimo na minha vida Gente, tá muito marcado meu cabelo Qualquer coisa amanhã E aí eu Não sei Bato o secador Só pra ele Não ficar marcado Vamos ver E é isso É isso E amanhã eu volto Pra Tratar mais o cabelo com vocês Gente, tô igual uma louca aqui Voltei da academia Hoje já é quarta-feira Ontem eu nem apareci Porque de banho eu saí É... Da correria E eu voltei super tarde Só tomar banho e dormir Mas eu vou usar hoje A linha De própolis Da Keracis Que eu adoro Essa linha Shine aqui Shampoo com tratamento Que assim Deixa o cabelo Completamente desmaiado Tipo uma hidratação mesmo É... Meu cabelo gostou muito Daquela Como é que fala? Daquele tratamento Da Joico Capac Só que ele é bem potente Então eu tô sentindo Que hoje Eu posso usar uma coisa Mais levinha No meu cabelo E essa linha Eu considero Ela bem assim Diária, sabe? Não pesa nem nada Então é ela que eu vou usar aqui E aí eu volto É... Eu talvez vou deixar Meu cabelo secando Natural mesmo Não sei Ou só dar uma escovadinha Na franja De qual eu tô fazendo Mas aí eu mostro Thatmaren Então eu vou deixar Surpre事 Eu vou deixar Você vai dizer Eu vou deixar Agora... Eu piano Eu называю Eu dito inhas Oi gente, eu tomei aqui meu banzinho da noite Quem mais? Só lava o rosto na bíblia, eu tenho que tirar ainda a maquiagem e lavar o rosto Mas vou mostrar aqui pra vocês o cabelo, porque hoje foi bem corrido Eu não consegui secar nem a franja, nem nada Então aqui dá pra vocês poderem ver o meu cabelo, como é que ele tá secando Eu fiz a minha selagem, eu acho que foi na última semana de junho, né? Pra depois fazer as mechas, então... Tá começando a crescer e aqui dá pra ver uma leve ondinha, né? Assim, não me incomoda não, mas claro que eu gosto dele mais certinho Só que não deu realmente hoje pra eu secar o cabelo Mas não tá ruim não Essa escova que eu tô usando aqui, na verdade ela fica no meu banheiro É da Rica, aquela escova flex Tem uma outra, agora eu não lembro se é da Rica que tá ficando virilizada Porque ela é uma no estilo de pego teaser mesmo Que você pode secar o cabelo com ela Se eu achar uma foto eu coloco aí pra vocês verem Só que eu não comprei nunca, eu tô tão cheia de escova Mas... Tô mostrando aqui atrás, ela não deve tá com umas ondas Mas tá assim Tão recapitulando mais cedo, ó Isso aqui só lavei Secou desse jeito Eu usei essa linha de própolis da Quiracis Que eu adoro Gente, assim... Essa linha pra mim tudo mundo tem que ter Porque ela é uma linha muito básica Muito do dia a dia, sabe? Pra gente ir intercalando com... Até mesmo com tratamentos assim Mais reconstrutores, nutritivos e tudo mais Ela é uma hidratação muito boa É... Eu ainda acho que tem alguma coisinha dela Que no meu cabelo também dá um efeito Que eu falo que parece um efeito de um pouco de nutrição Porque o meu cabelo fica até sem frizz, sabe? Com essa linha Quem quiser experimentar Eu não sei se quando eu postar esse vídeo vai estar disponível ainda Mas tem o tamanho desse kitzinho de 180ml Pra quem quiser testar Mas é porque eu recebi mensagem do pessoal da Belaúsa Falando que estavam pra esgotar Então eu tô gravando hoje, é quarta-feira Só na terça que eu vou soltar esse vídeo Não sei se ainda vai ter Mas enfim Fica aí no radar de vocês E aí eu acho que eu filmei isso Tô ficando meio doida Mas acho que eu filmei Eu apliquei esse levinho aqui Da Dr. Popol Que vocês também encontram lá no site Ela usa Nosso cupom, né? Tipos da Paula10 Vai dar 10% de desconto pra qualquer produto E é um levinho com sete propostas Eu acho ele bem parecido com o Unique One da Revlon Que eu já tive assim Há muito, muito tempo mesmo Sei lá Acho que foi 2019 Quando eu viajei pro Paraguai Quando eu diminuí aqui a quantidade de levinho que eu tenho Eu quero recomprar ele Às vezes até numa outra fragrância Só pra variar Mas é um levinho super versátil E eu falo que esse aqui tem essa mesma pegada dele Porque é um levinho que tem uma textura bem assim Gostosinha, mais emoliente E não pesa nos fios, sabe? E pode ser usado tanto igual eu fiz Pra deixar o cabelo Eu achei que eu ia conseguir secar o cabelo E não consegui Mas assim Pode ser usado pra deixar o cabelo secar natural Ou pra fazer escova Eu mesmo se eu não seco o meu cabelo Como secador Eu vou passar algum produto no meu cabelo Eu não consigo assim É... Sei lá Como é que fala? Eu não consigo Lavar o meu cabelo E deixar ele sem nada Sem nenhuma finalização Mesmo que eu não seque, sabe? Pra mim é tipo assim É escovar dente Entendeu? Escovar dente Eu preciso passar um esterine É tipo isso E vou passar aqui agora com vocês Esse olhinho da Kerastase Que é o Elixir O time rosé Vou falar em Kerastase Vocês viram que eles estão lançando O óleo Aquele óleo, né? O amarelo Famosinho Só que agora Tipo assim Ele vai estar numa Deram uma melhorada nele E também agora a embalagem dele Que vai ser refilável, né? Que fala Então que a gente pode ir trocando refil É... E aí eu não sei Eu acho que eles devem tirar o outro, né? De linha em algum momento E ficar só com esse Só que assim, gente A embalagem dele é belíssima É... Eu sigo uma menina Eu tô ruim hoje É que o nome dela é difícil É a Casey Lumbel Eu vou deixar o Instagram Porque eu tô seguindo um monte de menina gringa E eu lembro que ela tava usando ele Só que eu não sabia Que óleo que era esse Que produto da Kerastase que era esse E eu ficava assim Gente, como é que eu não sei Que produto da Kerastase que é esse? E aí eu dei um print nele E aí um dia desses eu recebi, né? E-mail da Kerastase lá Porque eu já comprei no site Falando que eles iam lançar esse óleo Em breve, tipo essa semana E aí eu pensei Ah, ela já tá com esse óleo novo Lá nos Estados Unidos Já tem e tal Só que assim Tá trezentos e tanto O preço cheio dele E esse óleo vem com setenta e cinco ml Enquanto esses outros aqui Tem cem ml, né? Quase que ele cai Então assim Eu não sei se realmente Vão tirar o outro O Elixir tradicional De linha Pra ficar só esse outro Que foi reformulado Eu só sei que se isso acontecer Aí vai ser a minha oportunidade De comprar o outro O antigo Porque ele vai estar mais barato, né? Eu vi até que na Black Friday Black Friday não Mas naquele Prime Day da Amazon Tava cento e cinquenta e três Só que assim Eu não tô precisando Eu quase comprei Mas eu não tô precisando de óleo Sabe? Eu uso, uso, uso Tô cheia de óleo Então eu preferi esperar Aí ele saindo de linha mesmo Tudo mais E dando lugar a esse novo Que tem setenta e cinco ml Eu compro um antigo de cem Mas enfim, ó É isso Cabelo secando natural E foi bom Eu ter visto Como que o meu cabelo Tá secando natural Porque semana que vem Eu vou viajar com minhas amigas Pro Rio de Janeiro Porque aqui em BH Vai ser feriado dia 15 A gente vai passar lá O resto da semana no Rio E aí Eu queria ver, né Como que o meu cabelo Vai tá natural Porque No Rio eu acho que é 220 E aqui é 110 Então não dá pra levar as coisas E aí só pra ver Como que o cabelo Vai comportar na praia Mas é isso Oi gente Hoje é sexta-feira Dia nove de agosto Tô indo pra academia Não liguei a luz É E aí eu vou passar o óleo Aqui com vocês Eu tô terminando Com esse Essential CC Oil Eu recebi do pessoal Da Vitaly Build Ele é um óleo muito levinho Eu acho que dá pra ver Que ele parece assim Uma unha Então pra quem tem Um cabelo muito fininho Ele é excelente Aí Ele não tá nem Saindo aqui direito Mas eu vou caprichar aqui É bom a gente caprichar no óleo É Sim Sempre, né Claro que com o cabelo bem limpinho A gente não aplica tanto Mas principalmente Porque eu vou lavar o meu cabelo Quando eu chegar Eu tô aplicando bastante aqui Sem dó Porque serve como se fosse um pré-pull Sabe Não necessariamente A gente precisa de um produto em creme Pra poder secar o cabelo E aí eu já vou mostrar aqui pra vocês O que que eu vou usar Logo em seguida Gente, eu tava Vendo Eu sempre coloco os comentários Eu retenho os comentários Antes de liberar, né Inclusive É Se você fez um comentário no meu vídeo E depois você não achou ele lá É porque eu retenho os comentários Depois eu aprovo manualmente Aí eu vi Agora eu não tô lembrando Se foi no vídeo de acabados É É o vídeo que eu tô com uma blusa Mais marrom Que vocês tão falando Que meu cabelo tá lindo E uma seguidora pediu Pra eu mostrar a finalização do cabelo Que ele tá lindo e tal Gente Pra vocês verem Que a internet é uma farsa Naquele dia Eu gravei esse vídeo Sexta-feira Na quinta-feira Eu fui no salão Vocês lembram que eu falei Que eu ia fazer Tipo uma ativação Que o Antran Meu cabeleireiro Tinha visto duas Mexinhas assim Um pouco Mais amareladas Em relação ao resto Então na quinta Eu voltei lá Aí ele fez E depois Eu fiz Eles secaram Meu cabelo lá, né E aí eles fizeram Aquela escova Não necessariamente Amodelada Mas meio que modelada Não ficou tão Ao tono Igual da outra vez Que eu tinha feito Mas era uma escova Que já deixava A ponta meio diferente E aí sexta-feira Eu fui gravar vídeo Com esse cabelo Vocês amaram E tava bonito mesmo Mas eu não sei Fazer esse cabelo Eu só sei fazer Assim Tem que colocar Na minha listinha mental De coisas Para aprender Eu, gente Eu aprendi a fazer Escova no meu cabelo Quando eu era Adolescente Com a minha mãe E minha irmã Que elas sempre Fizeram escova Também no cabelo Mostrei sempre Assim toda a vida Só que eu aprendi A fazer A escova básica Que é a escova lisa Eu não sei Fazer escova modelada Mas eu vou começar A ir treinando Eu acho que vou ter Que comprar Uma escova menor Que eu também gostei Assim Já dá um movimento A mais E não preciso usar Prancha nem nada Porque prancha A gente não usa Também só para Deixar ele reto Às vezes Para dar uma modelada Mas prancha Acaba com cabelo Eu não uso prancha No meu dia a dia Então eu quero ver Se eu consigo fazer A escova Não totalmente modelada Mas com mais movimento Principalmente para a ponta Que eu também gostei E eu vi que vocês gostaram Mas já respondendo Às vezes Eu esqueci o nome Da seguidora Se eu achar Eu coloco aqui Mas só já mostrando Aqui para vocês Nos bastidores Que eu não sei fazer Aquele cabelo não Aquele cabelo Não fui eu que fiz Eu tinha ido no salão Porque o máximo Que eu sei fazer É um babyliss Que também fica lindo Mas já dá outro efeito Também Dá o cabelo Mais ondulado E quando você faz Só com a escova E o secador Ele fica bem Despertencioso Que eu também gosto Bastante Mas é isso Não sei fazer Quando eu voltar Da academia Eu vou usar A linha Damage Care Da Misencene É uma linha Mais reconstrutora Ela tem proteína Também Então eu não acho Que é uma linha Para usar Sempre Tá? Uma linha Que pode acabar Pesando cabelo Mas eu quero Gravar a resenha Dela para vocês Então eu vou usar Ela hoje E é isso Eu mostro Quando eu voltar Lavei o cabelo Lá no tanque Eu adoro lavar O cabelo no tanque Mas o cabelo Fica todo embolado Nossa Eu estou com dor de cabeça Eu fui para a academia Com dor de cabeça E coloquei Cola mais forte Principalmente Nas pontas Eu já usei Da forma Normal Né? Máscara e depois Condicionador Eu vou usar aqui Condicionador e a máscara Mas eu vou falar melhor Sobre essa linha Na resenha Tá? Mas Passar aqui Bem rapidinho E acho que Não precisa esperar Muito tempo Não Tanto é que Fala pós lavagem Como shampoo Aplique no comprimento Dos fios Acho que Ainda mais que é condicionador Não tem que deixar Muito tempo No cabelo Não Então Vou pegar aqui Pronta a textura dele Mais levinha mesmo Gente O cheirinho Dessa linha É bem gostoso Não sei Pode ser Tem gente Que Vai achar Meio forte Mas eu acho Ele É muito bom E é isso Eu vou passar aqui Vou pro chuveiro Vou me desavuar E tudo mais Aplico a máscara E depois Quero ver se eu tenho Tempo hoje De secar o cabelo Que eu tô com saudade Sabe De mão de pôr Escova Zé Gente Gente Eu saí de casa Claro que Com pressa E não consegui mostrar A finalização do cabelo Como só vou chegar Mais à noite Quero mostrar aqui Pra vocês Até numa outra luz Ó Que Não vou escova Né Deixa o cabelo Mara Meu cabelo tá assim Super desmaiadinho Essa linha Da Misencene É muito boa Uma linha aí Que tem proteína Na fórmula Então assim Eu não acho que Seja o ideal Usar ela Várias vezes É Porque ela Pode acabar Pesando Né Nos fios Mas assim Pra cabelo danificado Às vezes Uma vez na semana Pode ajudar Bastante Bem assim Desmaiadinho Que meu cabelo Ficou Eu apliquei Com O Spray multifuncional Da Hidratei Que também tem Proteção térmica E a gente tem Cupom no site Da Hidratei Que é o Paula Rabelo E é isso Oi gente Voltei Já é domingo Tô indo tomar meu banho Pra deitar Mas só recapitulando Aqui com vocês Na sexta Eu usei a linha The Mesh Care Muito boa E vai sair Resenha dela Semana que vem No canal Porque eu gravei Resenha dela E Eu usei O spray multifuncional Da Hidratei Pra secar o meu cabelo Ele é muito bom E deixa o cabelo Assim bem macio Esse cheirinho Que ele tem De Água de coco Sabe Remete a praia Nossa Ele é muito bom Inclusive Eu vou levar ele Pra viajar Porque Ele tem proteção térmica E solar Nunca vai tomar sol Né Mas Vou levar E aí Eu vou passar óleo Aqui com vocês Amanhã cedo Eu vou lavar meu cabelo E mostro pra vocês Eu ainda nem sei Vou tomar banho Vou pensar Na linha de amanhã Que aí É Eu mostro Mais uma linha Que eu vou usar Antes de encerrar o vídeo E aí esse vídeo Já vai lá na terça-feira Pra vocês Vou aplicar de novo Essential CC oil Porque como eu falei Com vocês Ele já tá no finalzinho E aí É só a minha De acabar com os produtos E olha gente Nunca é demais Vocês podem ter um óleo Mais caro Né Assim Pra usar Pra finalizar o cabelo mesmo E deixar um óleo baratinho Pra aplicar bastante Assim Antes de dormir Ou no dia seguinte Um tempinho Antes de lavar o cabelo Como se fosse um pré-xampu mesmo É Ter aí um eleito Né Pra ser um óleo Que você vai gastar Sem dó Mas é importante Ter um óleo Pra essa função Assim Porque Eu sinto muita diferença Quando eu passo Bastante óleo No meu cabelo Por isso que eu tento passar De manhã E a noite Já não tá saindo direito Aqui Porque faz muita diferença Sabe E o spike Bem Bem Aí eu vou prender o cabelo Pra Pôr a toca Né E eu ainda tenho que arrumar Umas coisas Antes de deitar Então eu gosto Sempre de quando Eu aplico mais quantidade Antes de dormir É bom a gente se atentar A aplicar Bem antes de deitar Porque eu fico cismada Que acaba indo muito óleo Assim pro travesseiro E tal E se a gente Aplica bem antes O cabelo absorve Né Bem E aí é isso Aí amanhã eu volto Pra mostrar A última linha E finalizo o vídeo Gente Eu voltei ainda No domingo Pra fazer uma fofoca Do bem Com vocês Porque eu pensei Nisso agora Eu falei Gente eu preciso gravar Senão eu vou esquecer O que que acontece Eu acho que eu comentei isso No vídeo Da resenha Dessa linha Que Geralmente As linhas Que eu recebo Que eu compro Eu empresto Pra minha mãe Né gente Eu tenho muita coisa Por que não emprestar Minha mãe Há muito tempo Não gasta Com produto de cabelo Porque a gente vai Intercalando Né Os produtos E usando junto Aí Ela fez um teste De mechas Deve ter Tem mais de um mês Porque ela ia fazer As mechas dela Antes das minhas mechas Tipo Uma semana antes Então ela fez O teste Eu acho que foi No início de julho E ela não passou Ela mesma falou Nossa Meu cabelo Eu tô sentindo ele Meio estranho Meio áspero e tal Eu tô achando Que não vai passar E mesmo Eu até falei Pra ela usar Penetrate Tudo mais Mas o cabelo Ela não passou No teste E aí Ela foi Ontem Sábado Dia 10 Né Fazer o teste E eu Essa semana Eu acho que foi Na segunda Ou na terça Falei pra ela Usar essa linha Porque essa linha Gente Ela é muito boa Ela é uma linha Nutri-reconstrutora No vídeo dela Vai sair Muito em breve Eu falo bem melhor Sobre ela Um vídeo específico Sobre essa linha E é uma linha Assim Muito Premium Mesmo Da Misencene Focada Pra cabelos Com química E tudo mais Principalmente Essa máscara Que é a Red Protein Porque tem uma outra versão E aí Eu falei pra minha mãe Usar essa E eu tinha separado Pra ela usar Uma outra linha Aí É O que eu sempre falo Com ela Eu faço o cronograma Dela, né Tipo, ó Usar essa linha E na próxima Você usa essa Na próxima lavagem Aí o que aconteceu Na sexta-feira Eu gravei Vídeo dessa linha Então ela tava No meu banheiro E aí minha mãe falou Separa pra mim Os produtos Que você quer que eu use E aí eu separei Essa outra linha Aleatória E coloquei Do lado esquerdo Eu esqueci de falar com ela Mãe A linha que você vai usar É tal Eu só falei Separei lá pra você Então Tinham duas linhas Lá no banheiro E ela acabou Usando essa Tanto é que eu até Depois ela veio Me contar Que ela passou No teste E eu E você usou qual linha E ela me falou Essa Mãe nem era a linha Que eu tinha separado Pra você usar Porque você tinha usado Ela tipo Na outra lavagem Eu geralmente Não repito A linha né Numa lavagem Após a outra E ela usou Essa e passou E a Mari Que faz o cabelo Da minha mãe Que inclusive É quem faz Minha selagem Falou com ela Não muda nada Que você tá usando Porque seu cabelo Passou E minha mãe Vai fazendo No sábado que vem Sábado Quinta eu acho E aí Resumo Ela vai usar De uma a duas lavagens Essa linha De novo Então umas quatro vezes Usando ela no cabelo Não é o que eu mais indico Porque tem proteína E pode pesar E o cabelo Da minha mãe Ele já costuma pesar Mas deu certo Pra ela E ela passou No teste de mechas Então vem com indicação De uma linha E muito boa Pra vocês colocarem No radar de vocês Oi gente Bom dia Eu acabei de acordar São umas 7h20 Por aí E vou mostrar Aqui pra vocês Eu separei Essa linha Cromatic Pra usar Ela nem é vendida Mais Ela saiu de linha Mas eu tenho ainda Tão óbvio Que eu vou usar Eu tenho Tipo assim Metade de shampoo Minha máscara Já tá mais Pro final Também E inclusive Eu tô anotando Tudo que eu preciso E acabando Produtos que tão Assim Assim Que venceram Tão perto de vencer Eu continuo usando Os produtos de cabelo Que venceram Sabe Porque cabelo Só presta atenção Na textura No cheiro Dos produtos E tudo mais Só que essa é Uma linha mesmo Março 24 E a máscara Eu acho Que ela não Fala Que o papelzinho Saiu Mas ela é A mesma coisa Então Tô Igual Eu sempre faço Né Produtos Também Que já Tão Pra acabar Eu termino Logo Até pra eu dar Espaço Aqui no meu Armário Pra novos Produtos Mas é isso É a linha Que eu vou usar Agora E gente Voltei Segunda noite Pra encerrar Esse vídeo E pra mostrar Aqui pra vocês Meu cabelo Tá super bonito É Bem macio Sabe Bem soltinho Confesso Pra vocês Que tinha um tempo Que eu não usava Meus produtos Da Kerastase É Eu converso Isso até Com uma Seguidora minha Fernanda Que assim Os produtos Coreanos Entraram na minha vida Me conquistaram O cabelo Fica maravilhoso E claro Continuo gostando Muito de Kerastase Mas Eu meio que Mudei minha forma De olhar Sabe Pra Kerastase Antes era aquele Endeusamento De tipo O supra-assumo Do cabelo E Os produtos Coreanos Estão Tão assim É Tão próximos Estão equiparados A Kerastase Ou até mesmo O uso dizer Até na frente Pela questão De toda A tecnologia Que tem A questão De cuidar Do couro cabeludo Os produtos Asiáticos Tem esse Padrão De cuidar Do couro cabeludo Pra ter um Comprimento saudável E é uma coisa Que É as marcas Ocidentais Agora Que estão Se atentando Então Meu cabelo É outro Desde que Comecei a usar Produtos Coreanos E aí Eu tenho Intercalado E até mesmo Usado muito mais Que produtos Da Kerastase Mas enfim Eu aproveitei Que eu usei Essa linha Ela é muito boa Só mostrei ela Pra vocês Porque aqui A vida real Era a linha Que eu tava Afim de usar Mas é uma linha Que vocês não Encontram mais Mas é uma linha Assim De hidratação E De cuidado Com a cor Também Tanto é Que eu acho Que ela sempre Deixa a cor Do meu cabelo Mais bonita Mas que infelizmente Não temos No mercado mais Eu aproveitei Pra secar Com o Cicaplasme Da linha Brom Absolu Eu sou apaixonada Por esse vinho Eu acho Que ele dá certo Com Não vou falar Todos Pra não ser usada Mas com quase Todos os cabelos Porque Vocês vão ver aqui Que ele tem Uma textura Mais fluida Então Quem tem cabelo Muito fino O cabelo Ama esse produto Quem tem Cabelo médio Agrosso Também gosta Bastante Ele é da linha Pra aluíras Mas claro Se você tiver O cabelo escuro Não tem problema Nenhum Ele só vai te ajudar A dar ainda mais brilho É uma linha Que é muito boa Mas eu confesso Que eu não uso Tanto o shampoo Nem a máscara Que são um pouquinho Mais pesados Inclusive Eu tenho que usar Nos próximos dias Porque eu sempre deixo Pra usar Mais na época Das mechas Exatamente Por semaninha Mais É Gudrosinha Vamos falar assim Tipo de nutritiva Até Em excesso De certa forma Mas eu adoro Esse leave-in Penso sim Recomprar Pena que os produtos Da Kerastase Estão cada vez Mais caros E a gente tem visto Menos promoções Pelo menos assim Desde a Black Sei lá Do ano passado Ano passado Retrasado Eu não vi Tanta promoção De Kerastase Mas enfim Eu vou terminar Aqui com vocês Aplicando Esse olhinho Da Hidrate Eu gosto Muito dele Tá Eu adoro Testar olhos Eu recebi Vários produtos Da marca É um olho Que eu acho Muito bom Ele tem Óleo de coco De abacate De argam De linhaça E vitamina E Com cupom De desconto Às vezes Com mais uma promoção Vale a pena pegar Pra quem quiser conhecer Ele tem 60ml Ele vem menos Que assim Um velho Que era As tais da vida Mas Sinceramente Eu assim Gente Tenho cupom Na marca Mas eu não tenho Nenhum vínculo Além de ter Só um cupom Entendeu Eu falo a verdade Se eu não tivesse Achado ele Nada demais Eu falaria Mas Ele é um óleo Que deixa O meu cabelo Muito bonito Minha irmã Tem o cabelo Mais grosso E ela ficou Simplesmente Apaixonada Pela linha Ela comprou Vários produtos E ela também Gostou bastante Do óleo Que ele tem Realmente Assim Muitos Ativos Maravilhosos Pro cabelo E assim Cabelo Louro também Qualquer produto É bem lindo Porque o cabelo Louro Suga O óleo Tudo isso No geral Então é isso Eu tô aplicando aqui Para finalizar E finalizando Também aqui O vídeo De uma semana De cuidados Com vocês Eu espero Que vocês tenham gostado De acompanhar Mais cuidados E não sei Se vocês separaram Né Assim Eu fiz as minhas Mechas Em julho E gente O tempo Tá passando Muito rápido Outro dia Eu tava aqui Gravando cuidados Pré-mechas Mas Esse aqui É o meu primeiro Vídeo de cuidados Sem ser o pós-mechas Né Tipo Logo após Então basicamente Um mês Aí se passou E o meu cabelo Já sinto Que ele tá 100% Recuperado É o que eu falo Para vocês Quando a gente Tem uma rotina De cuidados A gente não precisa Temer Ficar a loira Eu acho Que o principal É a gente Escolher um bom Profissional Que vai cuidar Do Do cabelo Do córtex De tudo Né Não apenas De deixar o seu cabelo Bonito Só naquele dia Que você tá no salão Que faz aquele Vídeo bonito E depois em casa Você sofre Para lavar o cabelo Então eu acho Que é o primeiro passo Escolher um bom Profissional E quando você Tem o costume De cuidar do seu cabelo Independente Se você tem 50 ou 500 reais Para gastar Mas se você Tem o costume E se você gosta Você vai cuidar Do seu cabelo Com os produtos Que você tiver Então eu falo Para vocês Que o principal É gostar De cuidar Do cabelo Se você não gosta Se não é uma prioridade Para você Tá tudo certo Mas não fique loira Eu não indico E eu sei Que tem muitas meninas Aqui Com cabelo escuro Que acompanham As dicas Que adoram E eu acho O máximo Mas fica essa dica Aí também Para quem Tá pensando Em ficar loira Mas não curte Tanto cuidar Para mim Eu acho Que o pior Sabe Não é a gente Não ter dinheiro Para comprar produto Bom Porque é a vida Aí aos poucos A gente vai comprando Quando dá Assim foi comigo Nossa Pensa Eu faço mechas Desde os meus 15 anos Eu não tinha dinheiro Eu trabalhava Não podia comprar Produto para cabelo E eu também tinha noção Eu ia chegar com meu pai E falar Pai Compra Tal produto Um shampoo De 100 reais Então eu usava O que tinha Shampoo de farmácia Mesmo E a gente vai fazendo O que dá Mas desde nova Eu tinha essa consciência De que Da forma que desse Eu precisava Cuidar do cabelo Então fica aí Para vocês O recado E a gente Vai Conversando Qualquer dúvida Que vocês tiverem Podem comentar Aqui abaixo Deixem o like No vídeo Se não estão inscritos Se inscrevam Porque a gente Está quase chegando Em 14 mil inscritos E eu estou super feliz E me acompanhem também Lá no Instagram Tiktok Que é o Tips da Paula Um beijo Até mais